Bom mano, não sei se vocês lembram, uns dias atrás aí eu comprei 50 conto de DLC desse jogo, sim, do Storm 4, e o que acontece é que tem muito mais conteúdo do que eu imaginava na real esses 50 reais, eu queria ele pra mostrar o Ultimate da Akatsuki, que é literalmente, você tem que comprar essa DLC de 50 reais pra você ter o Ultimate secreto da Akatsuki, só comprando essa DLC, que é o Season Pass, só que comprando o Season Pass eu ganhei outras DLCs, eu ganhei um monte de coisa, eu ganhei as roupinhas de banho, já mostrei algumas aí, mas enfim, além das roupinhas de banho, eu ganhei outros Ultimate secretos, mano, e um pessoal tava pedindo aí pra eu mostrar eles, então, porque não, vamos jogar online mostrando eles, eu me divirto demais jogando online nesse jogo, sério, nossa, mano, eu me divirto muito, não tem como, e o Ultimate de hoje é usando todos os Hokages, mano, até o Kakashi tá nessa daqui, mano, eu não tenho ele com roupinha de Hokage, mas é, mano, o Kakashi é Hokage, tio, a gente tem que escolher 3 Hokages aqui pra esse Ultimate secreto funcionar, que lembrando, você tem que ter uma específica DLC lá, você tem que pagar pra ter isso, enfim, eu vou usar aqui o primeiro Hokage, o Hashirama, eu sempre confundo Hashirama e Tobirama, mano, e o Tobirama, porque ele é bem daorinha, e quem? Minatinho, né, amigos? Bom, esse trio aqui não tem nem o que falar, né, mano, Hashirama tem os combos mais loucos desse jogo, pelo amor de Deus, ele vai com uns cloninhos que já viram uma árvore, oh, ele é bem roubado, o Tobirama, ele é muito estiloso, mano, nossa, eu adoro esse personagem, velho, olha isso, ele surfa no chão, no asfalto, é muito bom ele, velho, ele tem uns combinhos muito legal também, mano, me lembra o Avatar, a lenda de Eng, ó, que louco, e o Minatinho, sem palavras, né, amigo, só digo isso aqui, Rasengan, só digo isso, mano, só digo isso, Rasengan, Rasengan, é só isso, e, mano, vai ser todos eles, e se você tiver com o Despertar aqui, onde você pode chamar todos eles, né, mano, aí, amigos, vem o Bond, Mags, esse especial vai ficar como surpresa, a gente vai ver ele no online, vamos tiltar os kidzinhos, destruir no online aqui, com esse especialzão, mano, ostentar ele, se eu achar player, né, Mas vamos lá, o que mais demora pra achar player nesse jogo, mano, sério, ó a foto do indivíduo, né, mano, o cara saiu, velho, ir admirar, meu, o cara do servidor europeu, mano, go fuck yourself, ai, mano, esse é o problema, não tem ninguém do servidor BR, velho, e, ó, só eu, 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 aí não dá, vai ser aquela partida 30 FPS, 30 é o cacete, 30 é ser generoso demais, vai ser aquela partida em câmera lenta, amigo do Renato, aí eu gostei, por favor, carrega, por favor, por favor, Por favor, por favor, aí, aí, amigo do Renato, bora, mano, quer ver que o cara vai me expulsar, velho, olha o quão difícil é achar partida nesse jogo, ai, foi, bora, amigo do Renato, já escolhi os meus, deve ser, tipo, a primeira partida do cara, bora, estrear aqui com estilo, iiii, o cara joga, mano, a trindade ali, né, Shisui, Deidara, e nem sei o que eu faço, mano, eu já ia começar a apertar a X, eu não tô nem brincando, velho, sério, meu Deus do céu, eu não sei nem o que eu faço, mano, o Shisui pulando, Ô, mas esse cara aqui parece que não tá no BR, mas nem ferrando, mano, ele já tá sem substituição, ok, ele tentou usar um Shira Tensei em mim, mas não deu muito certo, eita, ele esquivou bem, que isso, cara, que isso, cara, mano, Deidara, eu quero fazer ele usar substituição, corre pra cima, boa, vamos tentar fazer ele usar substituição, Sabia que ele ia fazer isso, nossa, ele jogou muito, velho, ele deu uma substituição muito louca ali, eu não tenho mais substituição, mano, vai, Minato, me salve, ok, vamos usar esse daí, ai, o dragãozinho não foi, o cara tá jogando muito safe pro meu gosto, hein, mano, já tá com os foguinho ali, beleza, vamos tentar ir pra cima, eu tô sem substituição, foi o maior arrependimento da minha vida, eu acho, se eu tomar um combo aqui, eu não vou poder substituir, Eu não posso substituir, eu não posso substituir, agora eu posso, por que o cara não joga, mano, ok, vamos tacar isso daqui pra ele não vir, e vamos tacar o Rasengan aqui, ele não vai nem ver, mano, sabia que ele não ia nem ver, mano, eu sabia, Deus já tá com isso daqui, ó, sabia que ele ia vir, mano, eu conheço todos os movimentos, agora, bora já fazer assim, ele vai tentar usar o Awakening, amigo, juvenil demais, né, juvenil demais, né, juvenil demais, né, juvenil demais, né, Eita, o Pain salvou demais você, amigo, nossa, salvou muito, mano, eu nem sei como que eu vou matar ele, velho, se é que eu vou matar aqui, calma lá, é, eu tô meio com medo, eu não quero tomar muito dano, teleporta, tio, só vai, só vai, só vai, só vai, será que acerta? Ah, mano, essa coisinha aí que ele taca é muito chata, aí, acertei ali, vamos ver, o Minato acertou, só vai, boa, vamos finalizar com o especialzão, mano, bora, chama todo mundo aí, velho, olha isso, mano, o que que é isso? Atenção, hora de agir, nossa, mas tá mó lagado, velho, meu Deus, o cara conseguiu destruir meu especial, mano, que eu peguei 50 conto pra ver, nossa, já acabou o áudio do bagulho, olha isso, a internet dos caras, mano, meu, esse é o poder do Hokage, viu, galera, eu não entendi muito bem, não, É um especial meio bonito, vai, assim, tipo, é legal a ideia, né, todos os Hokages juntos, mas, sei lá, eu acho que podia ser melhor, na real, eu não sei como que é no anime, não sei se tem isso no anime, assim, tipo, mas eu achei meio, é, talvez, deixa eu tacar o coisinho aqui nele, eita, esse Shira Tensei quase pegou em mim, hein, eita, nóis, ia machucar mesmo, Ó, o Rasenga de um lado, e daí eu já venho atacando do outro, aí eu já chamo esse daqui, ó, já venho o segundo Hokage, já acerto o Deidara ali, aí o cara vai achar que não, tá tudo sob controle, né, tá tudo sob controle, né, aí já vem o Tobirama aqui, mano, vai tirando, vai tirando o Tobirama, ha, 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 pelo amor de Deus, não é o Tobirama não, o Hashirama! Eu vou tentar usar o especial de novo, eu vou ter que usar bastante assist pra fazer isso, mas eu, eu posso apanhar por vocês, gente, eu apanhei por vocês só pra carregar minha barra de Storm, é, eu acho que eu vou matar ele antes, velho, nossa senhora, meu, o cara não quer nem mais nada, eu tenho que ficar usando assist, mano, eu vou usar o assist do Tobirama, beleza, ah, eu vou deixar ele usar esse daí, vai, deixar a criança ser feliz um pouquinho, ah, deixa eu só, Ó, não vai ser tão feliz assim não, ué, Laguaches? Eita, mas tacou o Deidara, me derrubou e me jogou longe do Suzano, aí tá jogando bem, aí tá jogando bem, eita, aí eu tô jogando bem, né, aqui é o lag aqui, vai pra trás, vai pra trás, eita, mas não dá pra ir muito pra trás não, já tá com o Minato ali, o Minato já dá um helps, aí é só tacar o Tobirama, é só tacar o Tobirama, tá aqui o Tobirama, espero que ele não morra, mano, você não morreu pro Tobirama, né, muito obrigado, tá, agora, amigos, é só fazer o seguinte, o bagulho dele vai acabar agora, Eu sabia, aí, mano, mas cancelou o bagulho, aí já vem aqui, ó, ai, droga, calma, ok, consegui, e foi, haha, terminamos aí com estilo, mano, com estilo cacete, né, dois FPS, ah, mas isso aí parece que vai ficar melhor, acho que o cara quitou, sei lá, ou é que ele morreu e vai, aí, ó, agora sim, bonitinho, Todos os Hokages ajudando ali, esse bagulho, aí ele sai ali e já vai socando, pei, 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 nossa, ó, e daí tem um bagulhinho, de todos os Hokages, mano, que massa, esse é o poder dos Hokages, muito show, hehehe, não foi páreo, né, mano, ó, ranking é esse, mano, os Hokages não tem pra ninguém, né, mano, Bom, mas eu vou aproveitar esse vídeo aqui, e pra não fazer uma luta igual, né, mano, pra dar um vídeo mais longuinho, com todos os Hokages, né, a gente já viu o ult, mas tem outro ult, mano, que são com os três Hokages, o Hashirama, o Tobirama e o Hiruzen, sim, os três, eu acho que isso aqui é mais legalzinho, hein, mano, bora lá testar então, velho, bora lá, bora lá, mano, entrou esse indivíduo aqui do servidor europeu, eu acho que ele vai ser mais largado que o BR que eu tava jogando, bora ver, ai, será que vai dar, é, já deu o lagzinho ali, eu já desanimei, Mas se bem que não tá tão ruim não, nossa, tá muito fluido, velho, meu Deus do céu, a diferença, mano, cara, lá, nem sei onde fica o Europa, sério, calma, eu acho que ele vai usar o bagulho em mim de novo, eu tô com medo, eita, tentou usar o Shidori, mano, esse cara joga benzinho, velho, esse cara joga benzinho, eu não tô gostando disso, ah, tô gostando sim, tô gostando sim, ele vai tentar tacar um bagulho em mim, que eu já tô ligado, eu já tô ligado nos seus movimentos aí, amigo, tô ligado nos seus movimentos aí, amigo, eu já tô ligado nos seus movimentos aí, amigo, eu já tô ligado nos seus movimentos aí, amigo. Toma, meu Deus, joguei bem, joguei bem Já vou tacar o foguinho do Hiruzen aqui O foguinho do Hiruzen é da hora Já deu uma quebra de guarda ali Já mandei bem pra cacete aqui Aí eu já mando isso daqui, ó Ai, droga, errei Mas o Tobirama já vai fazer a boa aqui Aí eu já vou tentar quebrar a defesa dele Eu tô quase quebrando a defesa dele Tô quase quebrando a defesa dele Tô quase quebrando a defesa dele, mano, não acredito Ai, droga, não consegui pegar Tobirama Ok Ai, quase quebrando a defesa Quase, quase, quase Vai quebrar a defesa, vai quebrar a defesa Não, desgraçado, eu odeio esse ataque, mano Nossa senhora, tem uns ataques nesse jogo que são muito cancerígenas Mano, isso é cancerígena Definitivamente, isso é cancerígena Mano, eu fui pra frente Eu fui pra frente do Susan Eu quero que ele gaste todo o chakra Mano, ele veio pra cima Pra cacete Vai pra trás, vai pra trás, pelo amor de Deus Ok, ok, ok Ah, ele vai tentar vir, mano Será que ele vai vir? Tá Temos um problema Como assim ele morreu? Eu não sabia que ele tava com tão pouco HP Tá É Vamos tentar fazer o seguinte Isso aqui, ó Mano, não pegou Que saco A minha barra Stormer já foi pro cacete Porque ele tinha morrido Eu não percebi Ah, esse daí, ó Esse aí é o Hashirama sozinho, mano O ult antigo, só que o Hashirama sozinho Beleza Interessante É uma Lory Gamer Uma Lory Geek Tá, eu vou tentar ultar nele de novo Sem morrer, mano Eu vou usar bastante o assist e tal Vamos ver como que vai ser Eu só vou ficar usando assist, mano Eu não sei ele, o que que ele quer Não faço ideia do que ele tem vontade aí de fazer Eu só vou ficar usando assist É só isso Pra carregar minha barra Stormer Nossa, ele conseguiu tomar isso, véi Tá, o problema é que ele vai usar o Suzano alguma hora Ele vai ficar tomando dano à toa aí Ele vai usar o Suzano alguma hora Ok, vamos pra trás Vamos pra trás Eita Vamos pra trás Vamos pra trás Ah, desgraçado, mano Muito chato isso Ok, mas isso é bom que carrega minha barra Stormer O coisinha ali acertou, beleza Mano, ele tá quase com... Poder não... Ok Ah, Tobirama Boa Ok Tá carregando, tá carregando Será que era o topo, mano? Ai, meu Deus Não, velho Não era pra ter pulado, não Que que é isso? Ah, velho Que jogo mentiroso, mano Deu tudo errado Ah, velho Você tá brincando comigo Não, agora eu fiquei pitaço, velho Eu taquei sem querer Eu vou quebrar a defesa dele Não tô nem aí Meu Deus Eu tô muito focado Eu nem tô falando mais Eu vou quebrar a defesa dele Não tô nem aí Quebraste a defesa Aí ele vai tentar ressurgir ali, ó Já vai tomar isso daí Aí eu já venho aqui, ó Ele vai tentar usar o... O bagulho, mano Ele vai tentar despertar Não vou deixar despertar não, tá ligado? Ah, toma garrão aí, velho Eu vou ter que deixar ele despertar na real, mano Pra usar o jutsu Eu vou acabar o bagulho com o jutsu Eu vou te dar o prazer aí Eu vou te dar o prazer aí, amigão Pode despertar, pode despertar Eu vou deixar ele... Ele tá vindo pra cima aqui, otário Ele vai vir pra cima Ai, caramba Aqui foi uma defesa Eita, nóis Isso doeu Ok É... Ok Tá com o Tobirama Não mata, não mata, não mata Aí, beleza Ok Eu vou ter que apanhar um pouquinho dele 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 Apoi, vai Me bate, cacete Me bate Me bate Não, não bate assim, não Meu Deus Eu achei que ele ia... Eu achei que ele ia atacar o ultimate, velho Ok, ok, ok Assim não machuca tanto Tá suave, tá suave, tá suave Ah... Mano, eu posso perder essa partida à toa Calma É... Eu tenho que conseguir acertar o bagulho Urgente Consegui! 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 Ah, no finalzinho, mano Meu Deus Olha os três como eles vão, mano Ah, Sasuke Respeita os Hokage, né, mano Olha que louco esse especial Água, fogo E sei lá, né, o Hashirama ali, mano Terra Sei lá Árvore Adubo, mano, ó Incrível Nossa Bem mais louco esse daí, mano Mano, ganhamos Nem sei como Nossa, foi complicado esse daí Mas eu, hein Tô jogando bem, vai Tô mais estratégico no bagulho Ai, deu pra fazer, mano Que legal Eu nem sei se isso era Ranked Era Ranked? Peguei quantos pontos? 32? Ah, de 30 em 30 A gente chega em 100 mil, né? Enfim, é isso por esse vídeo, mano Espero que vocês tenham gostado aí Aticei um pouquinho a curiosidade de vocês E é nóis Se tiver gostado, deixa um gostei aí Tô ficando até roupa E é nóis Foi muito divertido gravar esse vídeo É muito divertido gravar online desse jogo Eu adoro, sério E espero muito que vocês tenham gostado também aí Curtir aí comigo É nóis, mano Até a próxima Tchau, tchau Até outro dia Tamo junto Falou, véi É nóis Tchau, tchau